Durante o mês de novembro, várias atividades sobre a consciência negra serão realizadas no Centro Cultural Engenho Central em Pindaramirim em parceria com instituições e grupos de manifestações culturais. A programação está bem extensa, em parceria com escolas estaduais, municipais, grupos de capoeira, Universidade Aberta do Brasil. E ontem já tivemos a palestra com o professor Adriano Cantanhete sobre a história, a obra Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Hoje teremos a palestra com o professor Gerson Lindoso, que é antropólogo e professor, que vai estar direcionando uma palestra aos povos de terreiro. Também teremos no dia 13 uma roda de conversa com as mulheres negras, que vai estar falando sobre a situação da mulher negra brasileira. E vamos continuar com as programações em parceria com as escolas, tem caminhadas que irão encerrar aqui. No dia 20 também faremos uma homenagem aos nomes da cultura negra de Pindaré, que estão nesse movimento negro, com a medalha João Cruz de Honrar o Mérito Cultural. E iremos encerrar essa programação com o concurso da beleza negra. Nos dias 19 e 20 de novembro, será realizada a décima edição do Encontro de Negros e E Viva Zumbis. O organizador do evento, Dorinaldo Oliveira, dá os detalhes da programação. Aqui no Engenho vai acontecer o nosso movimento negro, que é o dia da concessão do nosso décimo Encontro de Negros e E Viva Zumbis dos Palmares. É um evento que a gente já vai realizando há 10 anos, esse evento. No dia 19 nós temos uma caminhada com o convite das escolas municipais, estaduais, manifestações culturais. Saindo da Escolunia da Palmeira, finalizando até o Engenho Central. No dia 20, a partir das 5 horas da tarde, nós temos apresentações culturais e o concurso da beleza negra, com incentivo, a cor negra, a raça. Esses são os movimentos que nós temos no dia 20 de novembro. E no dia 27 nós temos oficinas também com o Mestre Messias do Rio de Janeiro, onde vem a dança do jongo, a dança do coco, onde tem também a puxada de rede e o samba de roda tradicional. Isso é muito importante, é a participação da população. Vamos fazer um convite para toda a comunidade em geral, toda a parte estudantil. O concurso também da beleza negra não é só para Pindaré, para o Vale do Pindaré, pessoas que querem se inscrever. As inscrições estão abertas até amanhã, a meio dia, nessas inscrições. Já faço convite para toda a população em geral para vir fazer parte desse evento. A série de atividades abordará diversos assuntos discutidos atualmente nos meios sociais. É importante dizer para as pessoas que não deixem que essa questão de combate ao racismo, essa questão da igualdade racial, que ela não fique só nesse mês, que ela seja permanente, que essa luta, esse combate ao racismo, ele seja constante, não somente nesse período. É muito importante, é muito importante devido a essa discriminação, nós temos muito discriminado. O próprio negro também se discrimina entre eles mesmos, não se valoriza com a sua própria cor. Porque quando pergunta quando um negro, ele é negro, ele não fala que é negro, ele diz que é moreno. Até mesmo nós estamos tendo muito trabalho com a juventude para poder participar do concurso da beleza negra. E se acha, ah, eu tenho vergonha, eu não sou negro, ah, eu tenho medo de me aparecer. Então é muito importante esse evento que a gente está esclarecendo, sobre o movimento do Dia da Consciência Negra. Então é muito importante esse evento que a gente está esclarecendo,